Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é aquilo Lerner, sejam bem-vindos e hoje a gente vai mandar o treino do rei, do 8x Mr. Olympia, Rony Kohler. Bom, então agora a gente tá se encaminhando pra uma última série de aquecimento, na real uma FIDER 7, uma série de reconhecimento de carga, eu vou usar 42kg de cadeirado aqui no halter. O primeiro exercício do Rony Kohler no treinamento de peito dele é subindo reto com o Tedes, então ele fazia 4 séries de trabalho, 4 working sets, em média de 10 a 12 repetições, todas chegando próximo a falha, não total a falha. Esse é o primeiro exercício do treino do Rony Kohler, bora lá se encaminhar pra FIDER 7 e depois já começamos a série de trabalho. Outra curiosidade também no treino do Rony Kohler, ela é uma frase que ele dizia, se não quebrou, não precisa consertar. O que ele queria dizer com essa frase? É que se o treino ainda tá dando resultados, ele não trocava o treino, então ele mantinha o mesmo treino até ele sentir o momento que ele não tava conseguindo usufruir bem do treino, e aí ele mudava o treino. Bom, mas ele mantinha o treino dele por bastante treino, por bastante tempo. Então é isso daí, eu tô indo pra minha primeira série de trabalho, meu working set, e é isso daí, bora lá puxar de 10 a 12 repetições com o halter mais pesado aqui da academia, 50kg de cada lado, bora lá. Bom, se você for analisar, eu tentei imitar a repetição do Rony Kohler, no Rony Kohler eu não enxigava até em cima as execuções dele no supino reto, pelo fato da fase final do movimento ter uma maior ativação de tríceps. E outra questão também, é que eu fiz 18 repetições em média, eu fiz uns 50kg de cada lado, infelizmente aqui na academia não tem halter mais pesado, então eu vou manter um range de repetição mais alto do que 10 a 12 do que era pegado pelo Rony Kohler, não é? E é isso daí, bora pra minha segunda série, vai. Bom, finalizei a minha segunda série aqui, eu tô me caminhando pra minha terceira série. E outra dica, se vocês forem perceber, quando a gente realizou o movimento do supino, a gente jogou o halter, a gente não deixou nosso ombro ir pra trás, consequentemente sendo um pouco mais asilo, a gente simplesmente soltou. Mas quando for realizar isso, colocar um colchonete embaixo se torna bem interessante, por o fato de poupar a vida útil do halter, entendeu? E também vai te evitar de lesões se tu jogar o halter, entendeu? Tu joga o halter, mas coloca o colchonete embaixo, deixa daí, bora pra minha terceira série. Bom, o Rony Kohler, ele gostava de utilizar o programa de crescente em quase todas as séries. Então, ele começava nas vozes 7, como são 4 séries, então ele ia progredindo a carga cada série. Já que aqui na academia não tem halteres mais pesados que 50kg, eu irei realizar apenas com 50 séries, as 4 séries. Mas ele gostava dessa pirâmide crescente de carga. Outra questão também, é que como ele realizava dois treinos de peito e glíceps na semana, ele gostava de realizar um treino com halteres e outro treino com bafo. Mas, o Rony Kohler não gostava muito de realizar os exercícios com halteres, isso é uma questão que ele gostava bastante, mas ele terminou a sala de variar, como eu falei aí, um treino halteres e outro treino com bafo. Bom, então agora eu tô indo pro segundo exercício do treino do Rony Kohler, o supino empurrado com halteres, vão ser 4 séries de 10 a 12 movimentos. Eu já fiz uma série de aquecimento com 40kg cada lado, e eu vou começar as minicélis válidas com 50kg cada lado, bora lá. Bom, o Rony Kohler gostava muito de atacar os pontos fracos. O que seria aí? Ele treinava todos os dias, de segunda a sábado, domingo era off pra ele. E os pontos fracos dele, juntamente com o grupo muscular que era pra trabalhar. Quais eram os pontos fracos que ele acreditava? Era a pontuquilha dele, o abdômen dele e a parte mais alta do trapézio. Então, esses três músculos ele atacava, trabalhava todos os dias. De segunda a sábado. É isso daí, agora a gente vai pro terceiro exercício do treino. O último exercício de peito do Rony Kohler, que é cruz fixo no banco reto com halteres. Ele vai fazer quatro séries, de dez a doze movimentos, progredindo a carga a cada série. Então é isso daí, bora pro terceiro exercício do treino do Rony Kohler. Bom, vamos encaminhar agora pra minha terceira série válida. série de trabalho, aqui no cruz fixo, reto com halteres. E aí depois eu vou pra minha top set, vai ser de 40kg de cada lado. E nunca se esqueçam de fechar as escápulas, né? Encontrei os lúdios de pressionar o pé no chão quando for realizar o supino ou o cruz fixo. Bora lá, pra minha terceira série. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Bom, agora a gente tá indo pro primeiro exercício de tríceps. Vai ser um exercício conjugado, né? Onde a gente vai realizar tríceps testa com barra W. Vamos fazer ali de dez a doze repetições e vamos falhar com o supino fechado, né? Com a mesma barra e com o mesmo peso. Vai ser isso daí, vão ser quatro séries. Eu vou realizar com um pouco menos de peso, porque esse exercício em específico, o tríceps testa, eu sinto muito desconforto no cotovelo, mesmo deixando ele alinhado. Então eu vou realizar um pouco mais cadenciado o movimento, um pouco mais controlado, sem explorar tanto carga. E é isso daí, bora lá pra minha primeira série. E é isso daí, bora lá pra minha primeira série. Bom, agora a gente vai pro segundo exercício de tríceps. Vai ser tríceps francês com halter, a gente vai fazer aqui uma, duas séries de aquecimento e a gente já vai pra quatro séries válidas de dez a doze movimentos. Se tu for analisar o treino dele, é só halter, só halter. E o próximo exercício vai ser coice com halter, então é só halter mesmo. Então bora lá pra série de aquecimento. Bom, então a gente fez ali o tríceps test, esse dá uma ênfase um pouco maior na cabeça lateral do tríceps, que seria essa cabeça aqui. Já o tríceps francês e o tríceps coice dão ênfase mais na cabeça longa do tríceps, que é essa cabeça aqui. O tríceps francês trabalha com maior alongamento da cabeça longa do tríceps e o tríceps coice trabalha com maior contração da cabeça longa. Então esses dois exercícios dão ênfase, porém de maneiras diferentes. Já tríceps testa, tríceps folia, dá um pouco mais de ênfase na cabeça lateral. É importante salientar que nenhum dos exercícios trabalha isoladamente com a cabeça, eles dão ênfase. Então bora lá pra minha primeira série válida com 50 quilos. Bom, então agora a gente vai pro tríceps. Último exercício do treino, que é o tríceps coice com halteres. 4 séries, em média de 10 a 12 movimentos também e é isso aí. Bora pra primeira série válida. Nesses exercícios a gente não vai fazer aquecimento, vai direto pra série de trabalho, as working sets, séries válidas. Bora lá. Uma questão que o Rony Coloman pegava muito é o indivíduo melhorar com o tempo. Então tem que ter paciência. Esse é um esporte, fisiculturismo, bodybuilding, é um esporte que precisa de bastante paciência. Tem que ter constância, disciplina e paciência. Essas são umas teclas que o Rony Coloman batia bastante pra cada pessoa. Então, bora lá pra minha segunda série aqui no Coice. Vai! Bom, então finalizamos o vídeo do Rony the King Coloman. Quem curtiu, se inscreve no canal, comenta, curte o vídeo, ativa o sininho, comenta quais outros famosos ou fisiculturistas vocês querem ver o treino e de qual músculo que vocês querem ver o treino e que eu vou estar realizando aqui pra vocês. E é isso daí. Fiquem ligados no próximo vídeo. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.